Depois do que houve com a caramelo... Isso foi antes de eu conseguir informações privilegiadas que me fizeram perceber que na verdade a gente não sabe nada sobre o Charles. Esquece se ele é gay ou hétero. Eu tô interessada em saber se ele é um serial killer ou não. É sério, Kevin. Os únicos lugares em que eu vi ele são o Pops, a minha casa e o escritório do FBI. Ou seja, o que ele faz o dia todo? Aonde ele vai? Onde ele mora? E principalmente, por que ele ainda tá em Riverdale? Eu pensei que ele ajudava o pai do Jughead em alguns casos. Que casos? Ele esconde segredos de mim, Kevin. Eu sei disso. Por isso a gente tem que ficar perto dele.